Eu amo a Bíblia porque ela traz muitos ensinamentos, inclusive sobre quem é Deus. A Bíblia é a melhor fonte para você conhecer Deus. O livro de Jó é um dos melhores livros para isso, porque Jó relata a experiência de Jó com Deus. Antes de mais nada, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Eu queria ler com vocês Jó 36, que diz assim, Prosseguiu ainda Eliú e disse, Espera-me um pouco e mostrateei que ainda há razões a favor de Deus. De longe trarei o meu conhecimento e ao meu Criador atribuirei a justiça, porque na verdade as minhas palavras não serão falsas. Contigo está um que tem perfeito conhecimento. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande é em força e sabedoria. Ele não preserva a vida do ímpio e faz justiça aos aflitos. Do justo não tira os seus olhos. Antes estão com os reis no trono. Ali os assenta para sempre. E assim são exaltados. E estão presos em grilhões, amarrados com cordas de aflição. Então lhes faz saber a obra deles, as suas transgressões porquanto prevalecem nelas. Abre-lhes também os seus ouvidos para a sua disciplina e ordena-lhes que se convertam da maldade. Se o ouvirem e servirem, acabarão seus dias em bem e os seus anos em delícias. Porém, se não ouvirem, as espadas serão passadas e expirarão sem conhecimento. E os hipócritas de coração amontoam para si a ira. E amarrando-os, eles não clamam por socorro. A sua alma morre na mucidade. A sua vida perece entre os impuros. Ao aflito livra da sua aflição. E na opressão se revela aos seus ouvidos. Assim também te desviará da boca da angústia. Para um lugar espaçoso, em que não há aperto. E as iguarias da tua mesa serão cheias de gordura. Mas tu estás cheio do juízo do ímpio. E o juízo e a justiça te sustentam. Porquanto há furor, guarda-te de que não sejas atingido pelo castigo violento. Pois nem com resgate algum te livrarás dele. Estimaria ele tanto tuas riquezas? Não, nem ouro, nem todas as forças do poder. Não suspires pela noite, em que os povos sejam tomados do seu lugar. Guarda-te e não declines para a iniquidade. Porquanto os encolhestes antes da aflição. Eis que Deus é excelso em seu poder. Quem ensina como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho? Ou quem lhe dirá? Tu cometeste maldade. Maldade? Na verdade é uma pergunta. Tu cometeste maldade? Lembra-te de engrandecer a sua obra e os homens que os homens contemplam. Todos os homens a veem e o homem a enxerga de longe. Eis que Deus é grande e nós não o compreendemos. E o número dos seus anos não se pode esquadrinhar. Porque faz miúdas as gotas das águas, que do seu vapor derramam a chuva. Ao qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Porventura pode alguém entender as extensões das nuvens e os estalos da sua tenda? Eis que estende sobre elas a sua luz e encobre as profundezas do mar. Porque estas coisas julgam os povos e lhes dá mantimento em abundância. Com as nuvens encobre a luz e ordena não brilhar, interpondo a nuvem. E que nos dá a entender o seu pensamento como também ao gado acerca do temporal que sobe. Esse é Deus. É um Deus justo. É um Deus que vai castigar os ímpios. Só lembrando que ímpio não é o pecador. Ímpio na palavra significa aquele que comete impiedade. Você pode estar dentro da casa de Deus. Você pode ser um crente evangélico, cristão, seja lá como for. E ser bastante impiedoso. Então essa palavra do ímpio se enquadra a você que pratica impiedade. E aí quanto aos ímpios, Deus fala na palavra dele claramente. Que não terá misericórdia. Ele vai castigar. Bem galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo do tio fera. Fui.